Olá, celebramos neste dia 15 de junho a memória da jovem mártir brasileira, a bem-aventurada Beata Albertina Berkenbrock. Ela é da Diocese de Tubarão, em Santa Catarina. A Albertina vivenciou em sua curta existência de 12 anos o Evangelho proposto pela liturgia no dia de hoje, quando Jesus nos pede para não resistirmos ao maligno, mas respondermos com a nossa fé, com o nosso perdão, com a nossa defesa silenciosa, com a nossa coragem de testemunho. Neste Evangelho do dia, nós vemos qual deve ser a conduta do cristão. Não procurar revancha, mas manter-se firme, estar aberto ao perdão e a dizer as coisas claramente. Certamente não é uma arte fácil, mas é a única maneira de frear a violência e manifestar a graça divina. No mundo em que nós vivemos, e frequentemente está a carente da graça de Deus. Houve um santo, São Basílio Magno, que nos aconselha. Obedecei, esqueci as injúrias e as ofensas que venham do próximo. Ele diz ainda, podemos ver os diversos nomes que teremos, um e outro. A uns chamarão de colérico, de violento. A vocês chamarão de mansos e pacíficos. Aquele se arrependerá um dia da sua violência, e vocês nunca, jamais se arrependerão da sua mansidão. Você pode saber mais sobre a Beata Albertina, jovem mártir do Brasil, nos sites www.beataalbertina.com e também www.beataalbertina.net que ela rogue pelos nossos doentes e nossos jovens. Amém.